Meus pimpolhos novela Sonic Season 2, eu consideraria o episódio de hoje tipo um filler, tá ligado? Um fan fact, um compilado de curiosidades muito legais aqui. E vale a pena assistir, o vídeo já nem é tão longo assim. Então em vez de vocês só saber dos números, vamos fazer uma relação aqui das coisas, que eu acho que vocês vão ficar muito felizes com o rombo que vocês causaram na carteira da Paramount. Vocês gostam de ver as empresas sofrerem, né? Pois é, o vídeo de hoje é pra vocês verem que isso aí deu certo. Tá todo mundo feliz com o novo design aí do Sonic, menos a Paramount. Eu acho que ela só vai ficar feliz se o filme lucrar de verdade depois dessas mudanças. Que antes a chance de lucrar era zero, agora tem uma chance aí de lucrar, mas... Como essa consertada do Sonic teve gastos absurdos, os riscos também são igualmente absurdos. Tá tudo caro pra caramba pra Paramount, mas não tá caro pra você! Porque no seu caso você consegue as coisas ao preço acessível na Tech 2 Informática, jabá! Sério, gente, tudo pra informática, celulares e games você encontra lá na Tech 2, beleza? Tem links na descrição, não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2, vem gastar menos que a Paramount. Agora arrebenta esse like e se inscreve se não é inscrito, porque tem vídeo todo dia, ativa esse sininho. Eu sou o Lucas Almeida e você está na novela Sonic Season 2, vamos nessa! Então vamos lá, na consertada do Sonic, nenhum profissional da equipe de efeitos visuais foi maltratado durante essa reformulação. Muito pelo contrário, eles foram pagos de novo e muito bem pagos pra fazer o Sonic de novo do zero. Eu acho que na verdade eles ficaram felizes quando o primeiro Sonic deu ruim, que daí eles falaram Ah, a gente vai ter que fazer de novo, a Paramount vai ter que pagar nós de novo, vamos! O novo visual foi um sucesso, porque a gente sabe que também esteve incluso no design o animador do Sonic Mania, então ele sabe fazer o Sonic, por isso que ficou bom. E toda essa equipe pra consertar o filme, pra ele ter alguma chance de sucesso, teve que ser paga de novo e não foi barato. Então vamos aos números sem enrolação, vamos primeiro falar do trailer, esse trailer que a galera ficou maravilhada aí, trailerzinho de dois minutos, só nesse trailer a Paramount gastou 2,1 milhões de dólares. Isso dá tipo 8 milhões de reais, brother, no trailer. Imagina tu gastar 8 milhões em um vídeo de dois minutos, eu acho que o AdSense do YouTube não retorna esse investimento não. Por isso que é difícil viver aqui. Vídeo custa caro, efeitos visuais custam caro, erros de grandes empresas custam caro. O erro da Paramount foi fazer um Sonic cracudo em um filme que já tinha um orçamento de 90 milhões de dólares. O filme com o Sonic cracudo já tava tendo o custo de 90 milhões de dólares pra Paramount fazer. Desses 90 milhões do orçamento inteiro do filme, entre 20 e 30 milhões de dólares estavam sendo usados só para fazer o Sonic cracudo. Não deu certo, jogaram quase 30 milhões de dólares no lixo e tiveram que fazer a galera reproduzir o Sonic, fazer o redesign dele e isso custou de novo pra eles valor cheio, preço cheio. Então o novo visual, que todo mundo tá muito feliz, aclamado agora pelo público, custou um valor adicional aí de 35 milhões de dólares só pra fazer o novo Sonic. Ou seja, o Sonic bonito tá saindo mais caro do que o Sonic cracudo. Um erro que custou 35 milhões de dólares. Fúria de fãs na internet custaram 35 milhões de dólares. Vocês queriam ver empresas se dando mal, se federem aí? Gastando mais da forma que a gente sofre todo dia? Parabéns, vocês conseguiram. Pode abrir aquele seu pacotão de Doritos aí e tomar aquele refrisão, porque o filme que era pra ter custado 90 milhões de dólares, agora está custando 120 milhões de dólares. Porque você ficou xingando muito na internet. Comemore! A pergunta que eu jogo pra você agora é, você está feliz? Não com o novo Sonic, porque eu sei que a maioria já está feliz com o novo Sonic, mas você está feliz com o rombo que você causou na carteira da Paramount agora? Qual é o seu sentimento com relação a isso aí? A culpa será que é primariamente dela por não ter feito um bom Sonic desde o começo? Qual que é o gostinho que você tá sentindo disso tudo aí agora? Olha eu despertando a discórdia aqui, eu detesto isso. Mas eu quero ver o que vocês têm a dizer aí nos comentários, bora discutir! Com muito bom humor, é claro. Até porque depois desse gasto absurdo, eu acho que quando o filme lançar, o lucro pode ser ainda maior. E aí a gente vai ver quem é que vai rir no final. Todo mundo vai rir no final, na real, né? A gente porque está feliz com o novo Sonic e a Paramount porque finalmente vai conseguir lucrar com o filme que eles estavam tentando fazer. Agora arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito e clica em alguma coisa que está aparecendo aí na tela pra você ver mais conteúdo bacana. Vai que você perdeu alguma coisa bem legal. E hoje, 8 da noite, aqui eu te espero em uma live de alguma coisa. Só vem falar comigo ao vivo. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Aqui foi Lucas Almeida e você viu o Novela Sonic Season 2. No Adoblando Coisas, tchau! E se ficou até o final do vídeo, digita aí para a mão de tá pobre, cacajota.